Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação, no Mundo da Criança com Pimenta e Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. A gente começa, Feliz da Vida, mais uma sexta-feira. Ele já está aqui, olha só, o nosso querido professor doutor Francisco de Agostinho Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor, hoje para falar sobre HPV, assunto extremamente importante, mas quem domina o assunto é você. Então vai aí, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Cá estamos nós novamente para falar sobre saúde, saúde dos nossos filhos, saúde das crianças e que a nossa função como pediatra é realmente participar dessa sociedade maravilhosa que nós temos para falar sobre algum assunto que possa trazer à família um pouquinho de orientação, um pouquinho de bem-estar, um pouquinho de segurança e aperfeiçoar esse amor que os pais têm para com os filhos. Então nós vamos falar hoje, Marcos, sobre esse, nós estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa aí envolve as mulheres, envolve algumas situações de câncer e é um mês que procura-se alertar as mulheres sobre esse, o câncer de mama, sobre câncer de colo de útero, que nós vamos falar. Então nós vamos falar do HPV, vamos falar da vacina, a vacina que protege as crianças desde 9 anos de idade contra o HPV. Mas Marcos, eu quero agradecer a você novamente essa oportunidade em que você menciona o show do dia 11 de outubro, porque nós não podemos esquecer de qualquer que seja o assunto que a gente possa trazer aqui, a gente tem que falar do projeto Amor de Criança. E você mencionou aí o show, que legal, está aí, Nando Reis está aí na tela, o show está muito perto. Olha, hoje é sexta-feira, na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, Nando Reis e Marinho. Para quê? Você está festejando o quê? Não, nós não estamos festejando nada. Nós estamos fazendo um show beneficente e vai beneficiar quem? Vai beneficiar as crianças do projeto Amor de Criança. Você diz assim, mas que projeto é esse? Por que fazer um evento desse? É claro que é um evento realmente para ter receita. Não é simplesmente um show. O escolhido foi o Nando Reis em função das condições que esse artista nos ofereceu. E aí os nossos voluntários houveram por bem contratá-lo para que o projeto Amor de Criança fosse rigorosamente beneficiado. E a gente tem trabalhado, tem os voluntários dirigidos por Daniel Espila e mais uma equipe grande trabalhando para que haja um sucesso absoluto. Sucesso absoluto do show, sabe o que é? É o benefício, Marco, para as crianças. Então, esse é o sucesso. E é assim que a gente queria que a sociedade, que sempre esteve presente e está mais uma vez presente com o show do Nando Reis, mas enxergasse mais uma oportunidade de estar junto, de colaborar. Mas, claro, vai participar do show, o show é bom, o artista é bom. Ele é muito querido, a gente tem observado aí que ele é muito querido pela sociedade, de modo geral, por várias pessoas. E como artista, como artista, como cantor, ele é muito querido. E aí a gente tem a oportunidade de ver esse show, de participar desse show aqui na nossa cidade. Mas o objetivo, gente, é realmente ter receita para o projeto Amor de Criança. Ter receita para quê, Francisco? Eles querem que dinheiro para quê? Não tem nada a ver com a gente em particular, é tudo para as crianças. A gente tem realmente uma situação de transparência muito grande. Ainda esta semana alguém me perguntou, Francisco, o projeto é só, é um nome que se dá para alguém levar dinheiro, para fazer lucro com um show desse. Não, toda a renda que se paga a despesa e toda a renda, o lucro líquido, é para as crianças. E não há dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos consultar, que a gente tem o maior prazer em explicar. Por que precisa de dinheiro? Não são todas as crianças do Sistema Único de Saúde, sim. E o SUS não dá conta? Não há algumas situações que o SUS não consegue preencher espaço e beneficiar as crianças. Cita alguns exemplos. Cadeira de roda. Todas as crianças precisam de cadeira de roda. Mas parece que cadeira de roda é uma coisa simples, barata. Não. As cadeiras de rodas para essas crianças têm que ser projetadas, têm que ser fabricadas para cada criança. É específico a coisa. Não é uma cadeira de roda que a gente compra lá na loja, que vende e tal. Não. Ela tem que ser... Por que precisa ser específica? Porque cada criança tem um tamanho. Você há de concordar. Você enxerga bem isso. As crianças, às vezes, assim, com sete meses, oito meses, um ano, precisam sentar. E, às vezes, até antes, para não ficar no quarto, para não ficar na cama. São crianças que têm um acometimento neurológico grave, em geral. São graves essas crianças. E a gente precisa dar uma qualidade de vida para elas. Então, a cadeira de roda é muito importante. Olha, a gente não paga menos de três, quatro mil reais por cada cadeira. E tem que pagar, tem que pagar. Não dá para dar um jeitinho de... Não, não tem gratuidade. A gente tem que pagar. A empresa é uma empresa, vem aí, tira as medidas, mede a perninha da criança, o pescoço, o apoio do braço, como é que fica as costinhas para cada criança. Se tem uma criança grande aí, de sete, oito anos, pesa 20, 30 quilos, é outra cadeira, é a mais cara. E as crianças crescem, né? Toda criança cresce. Inclusive, as crianças com paralisia cerebral, crescem. Então, essa cadeira precisa ser renovada. Então, é muito sério isso. Não são só as cadeiras. Tem alimento que a gente precisa dar, leites especiais, que, às vezes, não se consegue, até que se consiga oficialmente pelo Estado, pela Secretaria de Saúde do Estado e do município. Às vezes, a gente precisa ajudar. O projeto tem procurado dar uma cesta básica para cada família, que, todo mês, as fraldas. A Dori colabora muito com as fraldas. Isso é fundamental para as crianças. Ah, trocar a fralda. São crianças que vão usar a fralda sempre. Então, precisam estar sempre bem higienizadas, porque ainda que estão melhor higienizados, têm menos contato com bactérias e, é claro, o risco de infecção diminuiu. Tem as hortes para manter os membros em posição anatômica. Vocês viram essas hortes de acrílico e tal, que as crianças usam? Um par custa mil reais. Para deixar as perninhas direitinhas, então elas entortam. Depois, nem cirurgia resolve. Então, precisa prevenir. E esse material é para isso. Então, percebam, senhores, que tem vários gastos. Eu queria sensibilizá-los a ajudar. A gente dá, graças a Deus, pelos filhos, mas essas crianças precisam. Então, há chance, oportunidade, legal, gente, de festejar, de brincar. Esquecer um pouquinho as situações ideológicas que possam existir. Vamos olhar para as crianças. E aí, esse é o apelo nosso, para que você esteja junto, como sempre, este marco. Se há uma coisa que envolve o meu coração, preenche o meu coração, é a gratidão. Gratidão, claro, a Deus, em primeiro lugar, por participar desse projeto. Gratidão ao Unimar, que abriu a porta, que recebe, que hospeda essas crianças de maneira brilhante. Mas, a você, a sociedade, a você que é amigo, colega, que você realmente tem participado. Dez anos, a gente tem recebido o apoio dessa sociedade maravilhosa. Mais uma vez, a gente está aqui, com o filho de cego, divulgando o show, mas explicando por que o show. Não é alguma coisa só para festejar. E assim, Marco, nós vamos falar hoje, para motivar, porque é o assunto Outubro Rosa. E aí, a gente vai mencionar. Está aí, olha. Outubro Rosa, que legal. Prevenção do câncer de mama, mas o que interessa para a gente é isso aqui, olha. A prevenção do câncer de colo de útero, né? Por quê? Porque isso, Marcos, olha assim, tem a ver com a vacina, com a vacina HPV. Quando criança toma isso, sim, a partir dos nove anos. Então, olha para a carteirinha, você, e vai ver que seu filho já tomou, não precisa tomar. Nossa, normalmente a gente fala assim, vacina? Vacina é para prevenir parálise infantil, doença infecciosa. É para prevenir meningite, doença infecciosa. É para prevenir difteria, doença infecciosa. É para prevenir outras doenças infecciosas, aí vários tipos de meningite, hepatites. Então, a vacina parece que é a impressão que se dá que é para prevenir doença infecciosa. Mas essa vacina é para proteger contra o câncer de colo de útero. Por isso, a gente está aqui, outubro rosa, a gente não pode perder a chance de chamar a atenção dos pais para botar a carteira em dia para estar lá vacinando contra o HPV. E aí, em segundo bloco, nós vamos falar sobre isso, tá? Espera aí, Marcos, chama aí e a gente já volta. É isso aí, doutor Francisco. Todo mundo aí garantindo. Gostei de ver você falando do show aí do Nando Reis. Vai ser demais mesmo, hein? Não dá para perder. Então, programe-se e vem curtir aí Nando Reis, em Marília, para o projeto Amor de Criança. A gente vai para o intervalo rapidinho, eu volto na sequência. Não, sai daí não. Até já. Conheça o plano empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras. Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. Ô, doutor! Doutor! E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Alô, alô, Marília Região. Dia 11 de outubro estarei aí com o meu show em prol do projeto Amor de Criança. Espero todos vocês. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust. Para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multi Prêmios Taust. Olha só que demais. São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multi Prêmios Taust. Corre participar. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422-6356. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança. Sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda. E Colégio Criativo de Marília. Olha, HPV. É dentro desse Outubro Rosa, né, doutor? Muito interessante aí a gente falar sobre... A gente não imagina que existe vacina para o HPV para as crianças. Mas, de fato, é uma realidade extremamente importante. E o senhor vai agora certamente contar mais detalhes aí para a gente. Não é, doutor? Já aqui na tela. E ele fala assim, não enrola não. Me chama logo. Então, manda aí, doutor. Então, Marcos, vamos iniciar o nosso segundo bloco. E a gente está entusiasmado aqui para falar sobre esse assunto importante. Se é uma coisa que pediatra gosta, Marcos, é de falar sobre prevenção. Puxa. Prevenção de doenças. Evitar doenças. Que legal. A gente tem, na pediatria, isso é fantástico. A gente tem várias maneiras. E uma das maneiras, realmente, são as vacinas. Lá nasceu, você já toma vacina hoje. E as vacinas contra doenças infecciosas, como nós mencionamos. Aí, a partir de dentro... Nasceu, você nem respirou direito, você já está tomando uma vacina para a hepatite. E tem a carteirinha de vacinação. Olha, tomou, saiu lá do berçário, já tomou vacina para a tuberculose. Já tomou vacina para a hepatite. Lá, lá, olha que nasce. Que legal. Olha como nós estamos adiantados em relação à prevenção. Tem outras maneiras. Leite materno, etc. Soros, etc. Tudo para prevenir doenças. Agora, prevenir câncer é uma coisa maravilhosa, né? E aí, nós estamos falando sobre isso, sobre essa vacina. HPV. Por quê? O tubo rosa, como nós mencionamos e encerramos o primeiro bloco. Vacina. HPV. Está certo? Está. Prevenir o câncer de cólone de útero. Isso que a gente vai falar. E quando a gente fala em vacina, eu jamais iria deixar a oportunidade de falar sobre o livro. O livro Pediatra Instruindo a Família. Quem escreveu isso? Sou eu mesmo, entende? Por isso, eu garanto que é bom. E você vai aproveitar. Então, só para a gente lembrar de vacina, Marcos, a gente tem na página 102 um assunto extenso sobre vacina. A gente aborda esse aspecto das vacinas. Aqui na página 106, vacina HPV. Então, tem tudo aqui, Marcos. Para você saber. Mas tem todas essas coisas. Por que você está falando isso assim? É porque eu quero que você compre o livro. Porque é uma razão, nós já falamos do show do dia onde, que você vai ajudar as crianças com paralisia cerebral. Se você comprar o livro, R$50,00, baratinho. Olha, o que você gasta R$50,00? Você vai ajudar as crianças, né? Se tiver a venda de um livro, dois livros, são 100 e tal, 10 livros, nossos R$500,00, já dá quase comprar uma roda de cadeira ou meia prótese para as crianças. Então, a gente está convidando você novamente a comprar o livro, um presente. Ah, ele é legal, um presente legal, é bem legal. Mas eu queria lembrar você, eu queria ler um pedacinho só para motivar você a comprar. Então, a gente diz assim, na página 102, vacinas. O pediatra, que no caso sou eu, com toda fé, agradece muito a Deus pelas vidas que se dedicaram a estudar e colocar à disposição da humanidade as vacinas que atualmente são aplicadas nas crianças desde o nascimento. As vacinas constituem a principal dádiva que a ciência médica ofereceu à humanidade e, em particular, às crianças, nossos filhos, para prevenir doenças, sequelas e mortes. Observe o que diz uma publicação do Centro de Controle e Prevenção, órgão maior de saúde pública dos Estados Unidos da América. As vacinas foram a maior conquista deste país no século XX. É com o passado, né? Mas, as vacinas. E aí, nós vamos para a página 106, como nós achamos aqui. E na página 106, tem aqui sobre o HPV. E é o que nós vamos falar. Então, tem uma abordagem bem extensa sobre vários assuntos. É só para dizer assim, ó. Compre, ajude as crianças, fique bem informado em relação aos problemas dos filhos. É uma coisa bem legal. E aí, então, outubro rosa, vacina HPV e prevenindo contra o câncer do colo de útero. Então, outubro rosa, como nós mencionamos, o câncer do colo de útero pode ser prevenido. Vacina HPV a partir dos 9 anos. Tem que vacinar a moçada. E olha, vacina, como nós mencionamos, para evitar câncer. Que coisa legal, hein? Muito, Marcos. Eu fico assim entusiasmado quando eu tenho que rever esses conceitos, esses valores. Poxa, uma vacina, eu já estou prevenindo o câncer, tá? Prevenindo o câncer. Então, além do câncer de mama, a campanha alerta para outros assuntos importantes para a saúde da mulher. Saúde da mulher, nós estamos falando de mãe, nós estamos falando de vovó, né? Nós estamos falando das nossas esposas. E aí, então, a gente tem que olhar para as crianças que serão as esposas, que serão os pais. E a coisa para prevenir câncer, gente, vacina HPV. E é a vacina que é aplicada na rede pública. Você pode ser aplicada na clínica privada particular, mas na rede pública tem. Procura isso lá. E aí, nós temos que falar, olha, mas só para lembrar, como é importante. 40% dos cânceres em mulheres são ginecológicos, tá? Informação importante. Só para a gente chegar aqui no câncer do colo do útero. 7,5% dos cânceres, olha, quase 10% são do colo do útero. E isso tem a ver com HPV? Tem a ver com HPV e tem vacina para o HPV? Tem vacina para o HPV. Por isso é que nós estamos aqui lembrando você que, olha, a importância da vacina do HPV. Coisa fantástica, gente. Prevenir câncer com vacina. A gente vai oferecer anticorpos contra o papiloma vírus humano e aí você vai prevenir contra o câncer de colo do útero. Olha, quase que 30% é câncer de mama, mas 7, 10% é câncer do colo do útero, que deve ser prevenido. O câncer do colo do útero é mais frequente entre as mulheres jovens. Poxa, quando é chato quando a gente vê uma pessoa jovem que tem um câncer. Agora, imagine você ver uma pessoa jovem, uma senhora jovem, com um câncer de colo do útero, que seria evitável. Vai dar uma tristeza danada. Então, presta atenção nisso aqui, olha. É um conceito importante. Mulheres jovens são as que têm mais câncer de colo do útero. E é que também é mais possível de ser prevenido. É o câncer que pode ser evitado. Não tem como. Pelo menos até agora, alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir o câncer de mama. Mas o câncer de colo do útero é a vacina. A gente valoriza a vacina. Marcos, a gente briga por causa dessas vacinas. A gente, cada mãe que a gente atende, a gente pergunta. E a carteirinha de vacinação? E as vacinas estão em dia? É muito importante. Aqui um desenho, Marcos, para você ver o aparelho genital da mulher. Aqui o ovário, as trombas. Aqui o útero. E aqui o colo do útero. Aqui começa já o canal vaginal. Então o colo do útero é a parte mais baixa e estreita do útero. Aqui embaixo, localizada no final do canal vaginal. O câncer nessa região é causado por infecções não tratadas. Mas esteve e não tratou. A maior parte provocada por alguns tipos de papiloma vírus humano. Então são os vírus, o papiloma vírus humano é que causa esse câncer aqui nessa região no colo do útero. Estima-se que existam mais de 200 tipos de HPV. Apesar de serem sexualmente transmissíveis, o preservativo protege apenas parcialmente. Por isso que precisa da vacina. O preservativo é ótimo. Ninguém discute isso. Mas em relação ao câncer de colo do útero, não confiem apenas no preservativo. É preciso da vacina. Isso porque a transmissão dos HPVs, dos papiloma vírus humano, também acontece pelo contato pele a pele, da vulva, pelinho e bolsa escrotal. Então tem contato da pele, isso pode transmitir. Então vejam que isso é importante entender, reconhecer como é que é o colo do útero e a importância da vacina. Então, papiloma vírus humano é o causador de câncer de colo do útero. Tem vacina, é para isso que a gente está aqui. E é para isso que a gente programa o terceiro bloco, para completar esses valores importantes, prevenindo essa doença. Chama aí, Marcos. É isso aí. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência com mais Mundo da Criança. Até já. Conheça o plano empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras. Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. Ô, doutor! Doutor! E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Alô, alô, Marília Região. Dia 11 de outubro estarei aí com o meu show em prol do projeto Amor de Criança. Espero tudo de vocês. Por onde andei? Enquanto você me procurava. O que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada. O que eu deixei? Aqui no Maternalzinho Criativo, cada criança começa uma nova história. Nessa fase, a afetividade, acolhimento e cuidados são fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. A sala de aula é um espaço que convida, que acolhe e que cria a necessidade da criança em pesquisar, escolher, descobrir, conhecer. Convida a ação. O cuidado e o afeto também são essenciais na hora da troca, que é o momento da comunicação, olhos nos olhos, possibilitando a criança ir construindo uma imagem de si e também do outro. Na Hora do Soninho, oferecemos um ambiente tranquilo e acolhedor para que nosso aluno possa descansar, desenvolver-se e carregar as energias. A atividade psicomotora trabalha o desenvolvimento e o fortalecimento dos músculos e do equilíbrio. E através das ações lúdicas e desafiadoras, incentivamos o movimento, a coordenação e a criatividade. As habilidades e a autonomia são desenvolvidas nas atividades diárias e a criança é convidada a viver e a explorar todos os sentidos, diferentes texturas e sensações. O Maternalzinho Criativo oferece um mundo de descobertas, com uma formação consistente desde os primeiros passos. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. De volta ao nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre uma alegria ter a sua audiência. Sinal de prestígio para a gente, hein? Vovó, vovô, papai, família toda reunida para aprender mais sobre saúde. Ele já está aqui, ó. Quer porque quer fazer o terceiro bloco. Então, doutor, toca daí que aqui quem manda é o senhor. Aqui fala quem pode e obedece quem tem juízo. Diz aí. Então, Marcos, fomos para o nosso terceiro bloco. Final de noite. Que gostoso. Que gostoso estar aqui com você mais uma vez. Agradeço a tua presença, a tua amizade, o teu carinho, o teu profissionalismo. Saiba que eu tenho visto Marília hoje. Isso, eu fico bem informado agora. É só lá por WhatsApp. Já acesso você lá. Cada vez que você manda uma mensagenzinha. O que será que o Marcos está divulgando aí? Então, você quer ficar bem informado, ó. Marília, hoje notícia. Legal. Mas nós estamos falando sobre uma notícia que é legal. Que você pode prevenir câncer de colo de útero. Prevenir câncer? Prevenir câncer. Como? Com vacina. Nós estamos aí, outubro, rosa. Nós já mencionamos tudo isso. E aí, nós temos que falar sobre essa vacina. Aqui, olha, Marcos. A vacina contra o HPV, chamada de quadrivalente ou tetravalente, protege contra os tipos 6 e 11, que causam verrugas genitais, e 6 e 18, responsáveis por cerca de 70% dos cânceres do colo de útero. Então, protege. Vacina protege. Veja que legal. São quatro tipos de HPV que a vacina tem e que protege. Então, você está muito bem protegido. Eu vou repetir. Olha, lá no posto de saúde tem. Na Unidade Básica de Saúde tem essa vacina. Nós vamos falar da idade. A idade tem quatro tipos de vírus. Olha que legal. É chamada tetravalente, essa HPV. Vai lá no posto de saúde. Essa vacina é de 2014, que vai fazer 10 anos. Sobre o aspecto médico, ciência. 10 anos é pouco tempo, né? Não faz ainda. 9 anos. A vacina contra o HPV está disponível no sistema público de saúde para meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14. Mas hoje já está se fazendo meninos também, acima de 9 anos. Vamos lá. Leva o menino. Mas, homem, você está falando em câncer de colo de útero. E os meninos têm que tomar a vacina. Têm que tomar a vacina. Porque esse papiloma vírus humano, ele pode causar, primeiro, câncer de tênis. Ele pode causar câncer de boca. Nós vamos mencionar tudo isso. Então, a vacina é a mais indicada para essa faixa etária. Por que faz essa faixa etária? Pois induz melhor resposta quando comparada a adultos jovens. E por que as jovens vacinadas, sem contato prévio com o HPV, têm maiores chances de proteção contra lesões que podem provocar o câncer de colo de útero. Então, essa faixa etária, porque ela responde melhor. Porque você vai ter uma segurança melhor da resposta contra essa doença. Então, gente, você pode pegar. É fácil de conversar com a criança de 9 anos. Ela vai tomar uma vacina. Às vezes é duro explicar por que vai tomar a vacina. Tomar a vacina para não ter o câncer. Ele previne contra uma doença muito séria, que pode acontecer no útero. Mas não é só no útero. Os meninos podem ter problemas com isso. A vacina reduz a chance de doenças provocadas pelo vírus, papiloma vírus humano, como o câncer de colo de útero, que nós estamos insistindo. Porque é o mais frequente. Aí, em torno de 10, 7, 10% dos cânceres ginecolóricos são do colo de útero. Vulva, a vagina, região anal, pênis, boca e garganta. Então, tem todas essas coisas que vocês pais sabem que existem. Sexo oral, etc. Então, a vacina vai prevenir isso. Essas coisas precisam ser divulgadas, precisam ser mencionadas, para que a gente tenha, assim, a seriedade de procurar, de saber o que está acontecendo e tornar o seu filho protegido contra essa doença que não é um câncer. Você, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, etc. É muito agressivo tratar um câncer. É muito difícil tratar. E, tendo vacina, com uma importância danada, você realmente fica prevenido. Então, vamos repetir. Câncer de colo de útero, menina. Mais, região anal, pode ser menino. Pênis, menino. Boca, menino, menina. Garganta, boca, menina. Então, o HPV protege contra esse portador desse vírus. Então, é por isso que os meninos precisam ir lá tomar a vacina. Não, às vezes tem um irmão, uma irmã e tal. Não, é só você, não. Eu não vou ter câncer de útero, não. Não, mas precisa ir, porque existem outras situações que precisam ser prevenidas contra o câncer. Então, olha, gente, é muito sério isso. E é uma vacina, gente, que ela é considerada segura. Sempre os pais... Hoje, a história das vacinas virou, assim, uma discussão danada. E muita gente parou de fazer vacina por problemas outros aí que não vale a pena ficar mencionando. Mas a gente vai sempre estar puxando a corda do lado das vacinas. A gente quer que você faça a vacina. A gente quer que você leve a vacina para o seu filho uma segurança que a ciência pode dar. Não é uma coisinha. A vacina é uma coisa universal. O mundo inteiro faz vacina. E a gente tem um país que realmente, sob o aspecto vacina, é fantástico. Às vezes, nós atendemos alguém que veio de outros países e a gente pega a carteirinha de vacinação, avalia. Sabe o que a gente pede? Olha, vai no posto de saúde. Tem algumas outras vacinas que precisam ser colocadas. Um dia você precisa fazer no seu filho. Então, é ótimo. Eu vou dizer assim, o Brasil tem um esquema de vacinação maravilhoso. Leva muito a sério. Em termos de saúde pública, Marcos, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que esse ponto é irreparável. Nós somos realmente muito organizados em termos de vacina. E vou dizer mais uma. A gente é uma cidade privilegiada. O pessoal da Secretaria da Saúde, que faz a prevenção, vigilâncias sanitárias. Nós temos lá uma chefia da Alessandra. Gente séria, cara. Gente séria que trabalha e que tem o interesse de botar as crianças com a carteira em dia. Por isso, a gente chama atenção aí. Olha, gente, precisa prevenir, fazer as vacinas. Então, é uma vacina segura, HPV. Não fica com medo. Não vai dar câncer a vacina. Os efeitos colaterais mais comuns podem incluir dor no local. Qualquer vacina, qualquer injeção pode dar vermelhidão, um pouquinho de inchaço, pode coçar um pouquinho. Ou fica assim, mais doloridinho o local da aplicação. Então, é coisa simples, sabe? Além disso, podem ocorrer tonturas, pode ter náuseas, pode ter dor de cabeça, uma sensação de desmaio. Mas isso é raro. O mais comum é isso aqui. É uns efeitos colaterais assim, bem simples, bem tratáveis, com analgésico comum, você trata fácil. Então, gente, outubro rosa. Que legal. É o mês em que se alerta sobre os cânceres mais comuns da mulher. Câncer de mama e câncer de cólodo útil. Câncer de cólodo útil. Tem vacina. Vacina quando criança. Vamos levar a sério, vamos fazer isso. E a gente encerra na certeza de estar aí alertando e divulgando esse assunto tão importante que é o uso das vacinas para o bem das nossas crianças. Marcos, mais uma vez, obrigado a você, telespectador, que viveu com a gente esses momentos do mundo da criança. A gente agradece muito e deseja que você tenha um final de semana muito feliz. Mas lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana a todos. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau.